E olha gente, nós recebemos a informação há poucos instantes que o corpo de uma das vítimas que a gente falava aqui sobre a questão dos afogamentos aqui na nossa região foi encontrado. Nós temos agora o Tenente Cândido aqui com a gente que vai trazer todas as informações porque as buscas elas estavam acontecendo, inclusive nós estávamos acompanhando durante toda a manhã de hoje. Nós acompanhamos essas buscas e agora o Tenente Cândido tem as informações de que um corpo aí foi encontrado. É isso, Tenente? Boa tarde. Como é que foi aí essa informação? Boa tarde, Rodrigo. Acabei de receber, eu sou oficial de dia hoje, né? E acabei de receber a ligação do subtenente Alfonso que estava lá no bairro de Jupiá fazendo as buscas do corpo do jovem David, né? E aí ele me ligou dizendo que havia encontrado o corpo já boiando próximo de onde tinha encontrado os pertences da própria vítima, né? O David, só para o pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente, o David é o rapaz da motocicleta que possivelmente teria discutido com a sua mãe, né? E teria dito, inclusive, que estaria indo para esse local e iria realizar ali um ato, iria pular dentro do rio, é isso, né? Então, a solicitação entrou para a gente no sábado à noite, após a discussão dele com a sua mãe. A mãe ligou no quartel junto com outros familiares, foram lá para o bairro de Jupiá, encontraram a moto e no outro dia encontraram também, perto da moto, na margem do rio já, numa pilastra lá, encontraram os documentos do jovem, né? E aí deu-se início toda essa questão das buscas, né? Fizemos vários mergulhos no local, um local até não muito difícil, porque é muito raso lá, considerando a questão da atividade de mergulho, né? Estava dois metros e meio e não encontramos o corpo submerso. Aí, agora, por volta da meio-dia e 20, meio-dia e... entre meio-dia e 15 e meio-dia e 20, recebi a ligação que o corpo já havia sido encontrado, boiando no rio Paraná. Infelizmente, uma notícia que a gente não queria dar, né? Infelizmente, é uma notícia trágica aí, nossos sentimentos aos familiares, né? Que estavam esperando e ansiando, assim como nós da imprensa também, esperando que possivelmente teríamos uma notícia boa, né? Infelizmente, uma notícia ruim para a gente fechar aqui o nosso pulseira de prata nessa tarde. E como é que está as buscas pelo outro corpo? Aquele caso de que aqueles três rapazes acabaram caindo no rio Sucuriu? O Lucas e a todos os ouvintes, né? Eu acabei de falar com o sargento que está no local. Falei para ele, né? O sargento Fabris alerta total agora. Por quê? A gente fazendo a conexão cronológica com os dois acontecidos, esse que está no Sucuriu foi por volta de 11h30 da manhã, meio-dia, né? Só que como o Sucuriu é represado, a água do rio Sucuriu é muito mais gelada do que a água do rio Paraná. Por conta da velocidade da água, a água sempre está em movimento e ali a água parada fica muito mais gelada, né? Então, a gente tem a previsão também que esse corpo possa ser encontrado agora até o final da tarde. Eu queria agradecer aqui, em nome da nossa direção, do Grupo RCN de Comunicação, a presteza que vocês têm aqui com a nossa equipe, atendendo a nossa equipe e agradecer o trabalho que vocês do Corpo de Bombeiros também vêm realizando aqui na nossa região. Um trabalho de suma importância, mas infelizmente, né? Esse jovem aí é encontrado, então, morto no rio aí. Obrigado, viu, Tenente? Rodrigo, a gente sempre gosta de enfatizar que a combinação, a combinação água, álcool e imprudência, né? É querer fazer algo pra se mostrar, tipo, pular na água, tipo, empinar barco, tipo, ah, eu vou acelerar o máximo, vamos ver quanto que esse motor dá. Pessoal, isso aí é uma prática que nós do Corpo de Bombeiros Militar, a gente não recomenda e, querendo ou não, é uma prática que sempre a gente vai ter a questão de um incidente. Outra questão, uso do colete salva-vidas, né? É uma prática que eu ando aqui nos rios da nossa região e a gente vê que a grande maioria, a grande maioria da população não usa o colete salva-vidas. Isso aí é uma prática já que parece que é costumeira, né? Se a gente vê aí os vídeos nas redes sociais de várias pessoas pescando, várias pessoas aí passando o seu momento de lazer nos seus barcos, nas suas lanchas, vocês podem ver, eles não estão com colete. Então, é uma prática que a gente sabe que dois conseguiram sair e um ficou. E a gente está aí pronto, o quinto grupamento de bombeiros militar está pronto para atender as ocorrências, mas é a ocorrência que a gente sabe que sempre poderiam ser evitadas. Tá certo, Tenente. Muito obrigado a sua participação aqui. A gente agradece você ter disponibilizado o seu tempinho aqui para o nosso pulseiro de prata. Obrigado mesmo de coração e parabéns pelo trabalho. É, infelizmente, né, gente? Uma notícia que a gente não queria dar, uma notícia trágica nesse comecinho de semana. Nós já desejamos aí os sentimentos à mãe, inutados, familiares inutados aí, infelizmente, né? O jovem que nós havíamos falado aqui, logo de manhãzinha, quando nós entramos no link aqui, infelizmente, ele foi encontrado, então, morto ali no rio, onde possivelmente ele teria pulado e, enfim, mais uma vez, nós sentimentos a toda a família aí.